Tá, então eu comprei pra tá trocando aquela que vai ficar agora na minha cama E como meninas, eu não sei fazer almofada, como eu falei, eu não sei comprar essas coisas, né, não sei quem faz aqui e tal E agora também pra comprar isso, depois que eu ganhei a cafeteira, vai ficar meio difícil Então essa capa foi barata, eu acho que foi 15 reais E eu achei, essa é um porta-travesseiro matelado E eu acho que ela vai caber naquela minha almofada comprida Eu vou comprando aos pouquinhos, porque ó, foi na Utili Casa, tá, que eu comprei aquela capa E essa, esse porta-travesseiro, ó, foi 9,99 Então eu comprei essa rosinha assim, porque aí eu acho que, eu gosto de rosa, né, e ó Eu acho que dá certo essas duas juntas Mas essa aqui tá dizendo, tá vendo, mostrou lá, não tinha, tá, toda essa variedade aqui de cores Mas assim, legal ter preta, né, a vermelha E aí eu vou comprando aos pouquinhos, né, não precisa pelo menos ter uma aí agora Vocês vão ver muito essas aqui, até ó, tá podendo daqui a pouco eu vou lá, compro mais uma, mais um assim Tipo um conjunto, né, vai ficar tipo assim, essa aqui vai ser um conjunto Aí depois outro dia eu vou lá, compro de uma outra cor almofada com cinza E vou fazendo um conjuntinho pra ter pelo menos mais um Né, então deu 25 reais ali Aí pelo menos eu já tenho pra começar Pra deixar aí a semana E aí depois, quando eu puder, eu vou lá e compro mais um Se eu achar que ficou bem, que ficou legal Não adianta também comprar sem saber se vai dar Se fica legal, né Então é isso, meninas, não vou ficar com a conversa agora Era só pra mostrar mesmo que eu fui lá na rua Vou botar a minha roupa que eu tava Vou trocar essa blusa Eu não vou ficar arrumando casa com roupa de sair Porque essa aqui é de sair, eu tô com uma calça Aí vou trocar a roupa E vou agora lá pra cozinha, tá Tem a louça pra lavar Vou ver se eu passo um pano lá por fora dos armários, na geladeira Assim, tudo por fora, né E limpo a cafeteira A cafeteira tem que dar uma limpeza nela Porque você vai fazendo café Então também tô precisando Porque ontem eu não limpei E é isso, eu queria pintar minhas unhas Eu só fiz assim Mas não pintei, não passei esmalte Aí eu vou ver se dá tempo Aí é isso, meninas Tá bom? Então me acompanhem aí E eu ainda quero aspirar essa casa aí Que aí amanhã eu tô, né Querendo ir pra rua aí Passear um pouquinho Tá? Eu vou colocar as capas Vou colocar esse porta-travesseiro lá Ver se ficou legal E mostro pra vocês, tá bom? Então até daqui a pouco, meninas Olha, meninas Eu achei lindo Ficou perfeita Essa aqui, tá vendo, ó Que é o porta-travesseiro Deu naquela almofada maior Ficou ótima Com certeza Depois eu vou estar comprando mais Mas como eu falei É uma pena Que por enquanto eu não posso Deixar meus travesseiros em pé Assim, ó Ficaria melhor, né? Mas se não Vou apoiar na cortina Ali não vai ficar legal Mas como eu tava falando com vocês Eu vou virar essa cama E aí eu vou poder Encostar na parede E futuramente, né? Ver se eu compro uma cabeceira Que eu também queria Mas, nossa, adorei E eu achei esse rosa Que lindo Eu vou ver se eu compro Sempre conjuntinhos assim Olha, da Coruja, meninas Pra quem gosta assim Eu confesso que eu Não ligo muito Mas achei, né? Linda essa capa Atrás ela é neutra, ó Né? E também ficou perfeita Na minha almofada Muito assim E boa qualidade, tá? Não achei ruim, não Sabe? Tem uma qualidade assim Muito boa O fecho, ó Tá vendo? Você quase não vê Uma coisa bem Bem delicada Nossa, gostei Muito mesmo Aí eu vou tá comprando Mais assim pra colocar Né? Porque vocês Sempre estavam falando Pra eu colocar Que ficaria legal É... Travesseiros assim Na cama, né? Então é isso, meninas Queria mostrar aqui pra vocês E dizer que eu amei mesmo Essa ideia Achei muito legal Só que vocês vão ver aí Por enquanto Muito Essas ainda Porque aí depois Eu compro mais Né? Então é a minha primeira Mesmo aí A capas, né? E aí eu vou ter que No caso Estar comprando aos pouquinhos Né? Tudo aos pouquinhos A gente vai fazendo Não adianta enfiar os pés Pelas mãos, né? Como dizem Eu já sabendo que dá Eu tô tranquila Já sei que isso aqui dá Ficou perfeita E isso também Então agora eu já sei Onde vende Já sei valores Que é lá na Utilha e Casas Né? Que eu comprei Essa capa da almofada Foi 14,99 15 reais E essa capa Que exporta travesseiro Foi 9,99 Quer dizer 10 reais Então deu 25 reais Aqui eu achei legal O preço Tá bom meninas? Então é isso Deixa eu ir lá agora Fazer as coisas lá na cozinha Pra não me atrasar Tchau 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 Música 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 Então meninas, já passei pano em tudo, aspirei e passei pano, agora eu só tenho que colocar, né, esses baús, brinquedos aqui no lugar. E o meu banheiro, não, banheiro das crianças também, limpei chão, limpei o vaso, limpei a lixeirinha, troquei lixo, aí tá até meio molhado ainda, ó, aspirei e passei um pano. O chão tá até, ainda tem partes aqui meio úmido. O meu quarto só tem que descer, né, com isso aqui, colocar aqui no canto, guardar essa minha roupa. Tem umas roupas aqui também no banheiro, que tá pendurado, ó, que eu vou guardar pra não ficar esse tumulto aí de roupa. Limpei o vaso, limpei o vaso, a mesma coisa, lixeirinha aqui a pia, coloquei, ó, esse cheirinho ali no papel higiênico e quando eu for tomar banho, assim que eu terminar, eu lavo o lado de lá, né, do boxe. E o chão também já tá limpinho. Já anoiteceu, né, e eu ainda tô fazendo, ó, as crianças tão aqui, aí a sala eu já arrumei, ó, deixa eu apagar aqui a luz do banheiro, eu deixei aceso porque tava molhado. Só tenho agora que colocar no lugar e tirei pó ali da estante e vou descer com as banquetas, coloquei, ó, esse meu paninho de prato aqui, que eu tenho. Aí tem que descer ali, guardar aquela Coca-Cola, vou deixar aqui no cantinho, às vezes a gente quer beber e meu esposo já comprou. Coloquei esses enfeites aqui, que começou a soltar lá, ó, aí usei aqui nesse, da lata que tá escrito Brando, que tá tudo limpinho, né. Aí limpei aqui, meninas, coloquei esse jogo aqui americano que eu tenho dois, ah, coloquei aqui, eu achei legal. Ainda nem limpei ela, eu acho que tem até cápsula aqui dentro, ó, tá vendo? Ainda vou dar uma limpadinha nela, mas o resto aqui dei uma geral, passei pano nos armários, aqui eu coloquei minhas xicrinhas de volta e coloquei os temperinhos aqui, ó. A gente tá sempre mudando, né, vai enjoando, aí vai mudando a arrumação. Aí deixei assim, limpei a lixeira, tá desfocando. Aí aqui eu achei que tava gravando, eu acho que não gravou, que eu limpei esse armário, limpei a, por fora, né, tudo por fora. A geladeira aqui, ó, o vidro do, do micro-ondas, ó, que horas já são, seis e dez. E dei uma limpadinha na porta também. Aqui agora também só falta, ó, aqui já limpei, então eu vou colocar as cadeiras no lugar. Isso aqui que eu falei, ó, que já tá estourando, então eu vou jogar fora. Vou colocar esses lixos tudo num saco ali que eu tenho, acho que maior, e já deixar ali perto da lixeira, que aí amanhã antes da gente sair já coloco lá fora. Guardar o capacete que eu usei à tarde, quando fui na rua com a Jennifer. E a, acabou aqui, ó, os panos de prato. E eu vou tirar esses panos, que eu acho que secaram, e vou colocar o pano de prato aí. Porque a roupa, meninas, eu acho que eu não vou tirar hoje, eu já tô bem cansada. Então eu só vou colocar pra dentro, caiu a vassoura ali, né, vou colocar, deixar aqui dentro. Como eu não vou sair amanhã, talvez, eu acho que eu não vou sair tão cedo, não. Aí eu pego e consigo pelo menos tirar e dobrar, né. Aí guardo quando voltar, não tem problema. Então agora eu só vou passar um pano aqui. Eu nem tô mostrando, assim, muitos detalhes, porque eu sempre mostro, né, pra vocês. Então vai ter vezes que eu vou mostrar uma coisa, vai ter vezes que eu vou mostrar outra. Aqui tá aquela minha misturinha, né, de água amaciante, o desinfetante e o álcool e o limpa-vidros. O sequito eu já até pendurei ali, que agora eu vou passar aqui e eu uso o pano. Tá bom, meninas? Então é isso. Só vou fazer isso agora e daqui a pouco eu mostro, assim, passo uma geral aí pra mostrar pra vocês. Eu vou finalizar o vídeo, que aí depois eu não vou ter mais nada, assim, pra tá mostrando. Né, e aí também eu preciso ver o que eu vou fazer aqui, vou ter que ajeitar a bolsa. Tá bom, meninas? Então é isso. Daqui a pouco, então, eu volto a mostrar tudo finalizado. Finalizado e vou finalizar também o vlog com vocês, tá? Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 só não mostrei pra vocês agora, não vou lá mostrar porque meus filhos tão tomando banho lá. Porque o banheiro deles, o chuveiro não morna, né? A água fica fria, fria, fria. E aí eu tô deixando eles tomarem ela meio morninha, né? Aí eles tão lá no meu, então não vai ter como eu mostrar pra vocês. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi rápido, não teve tanta coisa. Eu mostrei mais esse... Ai, desculpa. O antes, né? E depois como foi ficando, mais alguma coisinha, né? Mas aí eu tô aí, graças a Deus eu tô melhor porque eu acabei ficando, vocês sabem, aí viram no Facebook, eu tinha ficado, né, gripada de novo, mas eu tomei esse tal de acho que é azitromicina e foi o que realmente curou a minha garganta e graças a Deus eu tô bem melhor. Tá, menina? E isso aqui é porque eu tomei banho e aí começa o coça-coça no nariz, é normal. Aí eu vou ver agora se meu marido faz o que ele vai querer fazer ali, alguma coisa e eu vou ficar vendo TV e aí daqui a pouco eu vou dormir que eu tô bem cansada. Esse tempinho assim cansa, né? E aí eu espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Curta, compartilha pra divulgar o canal pra mais amigas. Se você tá assistindo a primeira vez seja bem-vinda ao canal. Pra vocês que estão chegando, né? Também aí. As minhas amigas queridas, né? Que também estão sempre comentando nos vídeos, lá no Facebook. Beijo pra todas vocês, pras novas escritas, pra todos, tá? Fiquem todas com Deus. Todos, né? Eu vou começar a mudar porque eu sei que também tem meninos que assistem. Então, fiquem todos com Deus. E eu vou tentar falar mais agora pessoal, ao invés de meninas, né? Então, é isso, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos.